O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz nesta quinta-feira, dia 14, a prefeitos que a vacinação contra a Covid começará no dia 20 de janeiro, às 10 horas da manhã. O início da estratégia, no entanto, depende da aprovação das vacinas na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A declaração foi dada em um encontro virtual com a Frente Nacional de Prefeitos. Ao todo, cerca de 100 prefeitos participaram da reunião. No encontro, Pazuello disse ainda que a previsão da pasta é ter 8 milhões de doses ainda neste mês. O montante equivale às doses importadas pelo Butantan e Fiocruz, cuja liberação para uso emergencial deve ser decidida pela Anvisa no domingo, dia 17. A primeira fase da vacinação contemplará profissionais da saúde, atuantes na linha de frente contra a pandemia, idosos com mais de 75 anos e pessoas com mais de 60 anos que estão em abrigos ou instituições. Em Capitão Leonidas Marques, a preparação para a aplicação do imunizante já começou. Os profissionais da saúde já receberam uma capacitação de grande importância para que a vacinação não gere aglomerações e, por fim, um ponto de contaminação. Em conversa com o secretário de Saúde de Capitão, Carlos Roberto da Silva, ele confirmou que, no momento em que as doses chegarem, haverá três locais de vacinações. O Poço Central de Capitão, Poço do Alto Alegre do Iguaçu e o Poço do Bom Jesus. Pois é, a questão, nós estamos aguardando essas definições que vêm do Ministério, né? Inclusive, como está sendo comentado em todas as redes sociais, na questão dos veículos de comunicação, que a vacina, inclusive, ainda nem chegou no Brasil. A previsão é agora para domingo, né? E a partir de domingo, o Ministério vai estar fazendo essa distribuição para dentro, para os municípios, aliás, para os estados, né? E os estados encaminhando para as regionais de saúde. E, por sua vez, vai ter um encaminhamento para os municípios. Então, até então, o que nós temos feito? É a capacitação dos profissionais, né? Tendo, vai ter a segurança para fazer essa aplicação dessa vacina, né? Estamos tendo aí, nesse momento aí, vão ter aqui em Capitão, são três pontos de referência, que vai ser aqui o Posto Central, o Distrito do Alto Alegre e Bom Jesus, entendeu? E a população já está sendo vigilada. Quais são os que vão ser contemplados nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, existe já uma indicação, não está 100% definida, mas a indicação é público, maiores de 75 anos, né? Acima de 60 anos, aqueles que pertencem a alguma instituição, digamos assim, lá ao abrigo, nós temos de idosos, né? São essas situações. E o profissional da área de saúde. Não são todos, no primeiro momento, aqueles que estão na linha de frente, entendeu? Ou seja, aqueles que estão com o trato, tem esse contato com o paciente, né? Suspeitos, ou que portadores. Então, no primeiro momento, seria isso. E nós não sabemos ainda dizer o quantitativo, né? Acreditamos que nesse primeiro momento, vamos ver um bem reduzido número de vacinas. Então, a partir disso, que a gente vai começar a ter uma frequência e poder ter um calendário mais definido. Frisando, então, que vai ser prioritário para os profissionais de saúde e os idosos e pessoas com morbididades. Isso. Não seria com morbididade. Seriam aqueles pacientes, os idosos, né? Que a gente falou aí, acima de 75 anos, né? Ou aquele acima de 60 anos que está alocado, por exemplo, no abrigo, né? Eu, digamos assim, e tem também os nossos servidores da área de saúde, né? Que tem na linha de frente, que atua na linha de frente. A população indígena, que aqui, no caso, nós não temos nenhuma situação, acreditamos que não, né? Tem, então, que a gente saiba, não tem. Então, esse é o público-alvo agora de início. E, é claro, nós sabemos dizer ainda qual vai ser o quantitativo que vai estar sendo disponibilizado para o município agora de imediato. Nessa primeira, digamos que a expectativa é a partir da semana que vem. Porque a partir de domingo vai chegar, aí a Anvisa ainda vai fazer os seus testes para regulamentar direitinho, aprovar. Aí vai ser feita a distribuição. Então, existe tudo a logística, tem um tempo, né? Existe um prazo programado. É três dias, é quatro dias, a partir do momento que a Anvisa liberou. E isso é a expectativa que todos nós estamos tendo, né? Não somente a população, mas nós mesmos que estamos trabalhando direto, realmente ligado, estamos também aguardando essas decisões, né? A formatação de protocolos. Então, a situação, vamos dizer assim, que não é... Já não estamos sabedores de tudo, entendeu? Exatamente. Também, a respeito desses protocolos, vai vir ainda do Estado ou o município mesmo que pode organizar quando possivelmente for liberado para a população geral. Para que não tenha também aglomeração aqui, no caso, no posto de saúde, que não tenha um transtorno, também vai ter que ser feito, talvez, algum novo formato de vacinação também. É, pois é. Então, essa capacitação já foi feita, né? Que a gente comentou inicialmente. Vamos dizer assim, a equipe que vai estar responsável para efetuar a vacinação, ela já teve um treinamento prévio, né? Para poder estar, inclusive, no próprio evento da aplicação, nós não estamos correndo do risco, né? Eminente ali, né? De transmissão, né? Porque a gente está fazendo uma barreira vacinal e, ao mesmo tempo, está fazendo uma contaminação paralela, né? Então, nós já temos, já isso já foi feito, estamos aguardando, na verdade, agora, os procedimentos aí que não cabem ao município, né? Da questão de que dia efetivamente vai ser feito. E aqui nós já temos um protocolo nosso, né? De como que vai ser dado, inclusive com essa distribuição, né? para não haver maior concentração e aguardamos aí com ansiedade aí essa vacina. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leibkuhan.